Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece E pessoal, esse negócio da FTX parece um pesadelo sem fim Porque poxa, toda hora sai coisa nova Toda hora a gente fica sabendo de uma nova falcatrua É um negócio realmente deprimente, cara E isso, assim, que eu tô falando pra vocês Eu nem tenho dinheiro lá Na verdade, eu suponho que eu tinha em torno de 500 reais Só que eu fiquei sem coragem de logar, sinceramente Depois que eu fiquei sabendo que quebrou Eu não loguei na plataforma porque eu não quero me decepcionar E ver que tem dinheiro meu lá dentro Só pra você ter ideia Eu fico pensando lá no André Que perdeu, aliás, que tem 1 milhão de reais, mais ou menos Guardado lá dentro, né? Eu imagino que a tristeza é maior Bom, então vamos lá Não se esquece de deixar um like nesse vídeo Porque assim você diz pra essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você E o primeiro link que estará na descrição É o da Binance Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar Você terá um total de 15% de desconto Em todas as taxas de trade Tendo dito isso Então vamos compartilhar uma matéria Que saiu aqui no Cointelegraph A gente vai ler e vai fazer alguns comentários a respeito Então olha só O hacker, por trás da falida exchange FTX Começou a transferir suas participações em Ether e TH Para um novo endereço de carteira Isso no dia 20 O hacker da FTX Drenou quase 447 milhões de dólares De várias carteiras das exchanges FTX Global e FTX US Poucas horas depois de que a exchange entrou com o pedido de falência De capítulo 11 em 11 de novembro A maioria dos fundos roubados estava em Ethereum Tornando o explorador a 27ª maior baleia de Ethereum do mundo Só que assim Muita gente está desconfiado dessa história Porque a gente tem um padrão de funcionamento Eu estou no mercado das criptomoedas Ganhando dinheiro desde 2017 Mas observar e fletar com o mercado cripto Já estou há mais tempo Talvez desde 2014 Por aí né Eu estava aqui quando esse negócio todo era mato E eu vou dizer um negócio para vocês Eu já coloquei meu dinheiro em várias pirâmides financeiras Já acreditei nelas por várias vezes Porque você erra e erra de novo E erra de novo Porque a ganância acaba falando mais alto É assim que a coisa funciona Eu espero não errar mais quanto a isso Mas ainda assim eu errei várias vezes E eu posso dizer aqui para vocês Que dentre as que eu participei E até as que eu não participei Todas tiveram exatamente o mesmo discurso Vou pegar aqui começando pela Unicforex A Unicforex estava pagando seus clientes Estava tudo certo Até que de repente Ela teve alguns problemas Com a comissão de valores imobiliários E daí depois ela foi hackeada Não acredito A Unicforex foi hackeada Isso A gente teve também o grupo Bitcoin Banco Que se não me engano Juridicamente falando Não foi comprovado Que eles são uma pirâmide financeira Eu não tenho certeza Quanto a essa questão do processo Mas eu não posso Eu se não me engano Eu não posso afirmar Chegar e falar Ah eles são uma pirâmide Então fica aí No ar que apenas o grupo Bitcoin Banco Das corretoras Esqueci Eu lembro que tinha a BatExchange Lembro que tinha Tem BTC E a negocia e coins São as corretoras do grupo Bitcoin Banco Então estava tudo bem Tudo certo Até que hackearam As corretoras do grupo Bitcoin Banco Ó sério Hackearam Tinha aquela D4 Não sei o que também O que aconteceu Foi hackeada A gente teve também A AWS Mining Primeiro pegou fogo No container lá Das máquinas de mineração Daí depois sabe o que aconteceu Bom Você adivinha né E daí a gente olha O caso da FTX Deu pau na corretora E o que aconteceu Depois de dar pau O que aconteceu Ah Olha só Foi hackeada Mas enfim Então A carteira de um hacker Transferiu 50 mil ETH Para o novo endereço Através do novo endereço Trocou o ETH Por REN BTC Que é a versão ERC20 do Bitcoin E fez a ponte Para duas carteiras Blockchain do Bitcoin Uma da carteira Bababababá Com 1.07 Bitcoin Enquanto a outra carteira Detinha Ah não 1.7 não 1.070 Bitcoins E o outro 2.444 Bitcoins Bom A firma de análise De redes Blockchain Certic Posteriormente Rastreou O REN BTC Em ponte No endereço Tal E descobriu Que o endereço Empregava uma técnica De lavagem de dinheiro Chamada Pio Chain Para lavar O REN BTC Pio Chain É uma técnica Para lavar Grandes quantidades De criptomoedas Por meio De uma longa série De transações Menores Uma pequena porção É descartada Do endereço Do sujeito Em uma transferência De baixo valor Esses fundos Incrementais Lavados São frequentemente Transferidos Para exchanges Onde podem ser Convertidos Em moedas Em moedas Moedas fiduciárias Ou outros Criptoativos Então o esquema É o seguinte Eu tenho aqui O valor Parrudo Eu pego Divido Esse valor Em 10 carteiras Cada uma Dessas 10 Viram mais 10 E daí eu faço Transações Entre elas Daí depois Eu divido Em mais carteiras Ainda E depois eu ponho Dentro de uma exchange Tiro dessa exchange Antes que identifiquem Passo para outra E fico rodando Esse dinheiro Rodando essa grana E chega uma hora Que não que não seja Mais possível rastrear É que para rastrear Dá um trabalho Gigantesco Então O hacker do FTX Ele comprovadamente Já fez isso Já está comprovado Que ele fez Tal ação Ele está lavando O dinheiro dele E rodando o dinheiro Com bastante Força Aí pelo mercado No intuito De despistar Os averiguadores Ou possíveis Investigadores Dessa história Na época do hack Da FTX Haviam duas partes Envolvidas Um explorador malicioso Que conseguiu drenar 447 milhões De dólares E um hacker White Hat Que conseguiu mover 186 milhões Em ativos Da FTX Para armazenamento A frio No entanto Quando a Comissão De Valores Imobiliários Das Bahamas Divulgou um informe Sugerindo que eles Estão tentando mover Os ativos da FTX Muitos alegaram Que o regulador De valores imobiliários Era de fato O agente malicioso Por trás da exploração Então assim O pessoal realmente Está desesperado Está até acusando A gente De regulamentação De ter feito Aí Essas maracutais E é claro Eu não duvido Cara Eu não duvido De nada Quando Quando é coisa Vinda do Estado Eu não duvido Ah Marco Mas será Eu posso não acreditar Veementemente Que isso aconteceu Mas duvidar Também não duvido Não parceiro Você pode falar O que você quiser E eu não vou Pôr minha mão no fogo Pelo Estado Não Bom E o analista Ontem ZexxBTC Destacou O padrão De transferência De tokens Da carteira Do explorador E disse Que a carteira Estava despejando Tokens No mercado E fazendo pontes Esporadicamente Em um comportamento Muito diferente Dos outros endereços Que realizam Saques da FTX Estes últimos Enviaram os fundos Para endereços Multisig Em cadeias Como Ethereum Ou Tron Olhando para o movimento De fundos E As técnicas Envolvidas Na transferência Desses fundos É improvável Que a FTX Wallet 1 Esteja sob controle Do governo Das Bahamas Com base Na atividade On-Chain De hoje A atividade Do BTC É consistente Com uma Cadeia De descans Descans Descascamento Uma forma De lavagem De dinheiro Que seria Altamente incomum Para uma agência Governamental Estar envolvida Ah Rapaz Eu não sei Eu não acredito Nisso daí não Cara Eu acho que Assim né A gente não pode Fazer certas acusações Até dane-se né Foi o governo De Bahamas Eu não vou assistir Meu vídeo né Vou fazer o que Acionar a justiça Brasileira E falar alguma coisa Então Cara Eu não duvido Não A gente sabe Que a corrupção É uma coisa Que faz parte Do Estado E não o Estado No sentido Pegando dinheiro Para ele São pessoas Que estão lá Dentro do Estado Que tem certo Que tem certo Grau de poder Que vão Se beneficiar Eles mesmos Não é nem Mas Ao mesmo tempo Bom E aí O que você acha A respeito De tudo isso Coloca aí nos comentários Até mais